É tempo de nos fazermos à estrada. É tempo de nos fazermos. Continua à esquerda e depois vir à esquerda. Vire 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 a Sherp. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mantenha se a esquerda. Tchau, tchau. 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 Mantenha se a esquerda. Tchau, tchau. 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 Mantenha se a esquerda. Tchau, tchau. 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 Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Siga em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda Continua à direita e depois saia na saída à direita Saia na saída à direita Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Siga em frente Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Prepare-se para virar à direita Vire à direita Fizemos uma boa viagem Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda